O resultado do Sistema de Seleção Unificado, SISU, foi divulgado agora há pouco na página do programa na internet. Os selecionados devem fazer inscrições entre os dias 22, 25 e 26 desse mês. O sistema oferece quase 230 mil vagas em 131 instituições públicas de ensino superior. Mais de 2,7 milhões de candidatos se inscreveram. Os candidatos que não foram selecionados podem manifestar interesse de entrar na lista de espera do programa, também pela página do SISU na internet. Para acessar todas as informações sobre o Sistema de Seleção Unificada, o candidato pode entrar no portal do Ministério da Educação na internet. O endereço é www.mec.gov.br. De Brasília, Leandro Alarcon.